Com o advento dos Jogos Mundiais Militares de 2011, vindo para o Brasil, cresceu a responsabilidade nossa em produzir um evento de altíssimo nível, como é os Jogos Mundiais Militares ao redor do mundo. Então, a partir de 2011, as forças armadas começaram a investir nessa parte esportiva para que houvesse um legado também para os próximos Jogos. Logo em seguida, houve a candidatura do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. Aumentou mais a responsabilidade. Nós focamos na área de infraestrutura, água, esgoto, estrutura de segurança, internet, comunicações, TI, etc., para que a gente pudesse não só dar para os atletas de alto rendimento do Brasil as áreas de esportivo, mas que permitisse que eles treinassem aqui, se hospedassem aqui, fizessem suas refeições aqui, fisioterapia, saúde, todo esse apoio, laboratórios. Então, todo esse apoio será dado aos nossos atletas de alto rendimento. Esse legado que ficará após os Jogos, que é um grande legado na área esportiva, na área de infraestrutura, ele também deverá ser alongado e já acontece nas relações e irá acontecer mais vezes, é o desenvolvimento de projetos sociais e de continuação ao apoio à atleta de alto rendimento de todas as modalidades. Na verdade, é uma infraestrutura que foi colocada aqui em prol da sociedade brasileira, não só do Exército Marinha e Força Aérea.